Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, modo carreira com a equipe do Londres FC E no episódio de hoje rapaziada, já vamos começar aqui o episódio fazendo uma contratação de um jogador de seleção aí E também do Atlético Mineiro, que é nada mais nada menos que ele O atacante Eduardo Vargas, custando aí 660 moedas Vamos fazer aqui a contratação dele, por que eu vou fazer a contratação dele, sendo que ele é um jogador comum? Para compor o elenco rapaziada, como vocês podem ver aqui meus reservas são bem ruins O Ruiz aqui é o melhorzinho atacante reserva que eu tenho, pode ver aqui que o Scylla tem 69 de velocidade, 69 de acessoração, 61 de chute E o Vargas tem estatísticas melhores do que a deles né Então vou contratar aqui o Vargas para suprir o elenco Nova contratação do Londres FC, a nossa avaliação de time subiu aí para 73% Vamos para o jogo aqui contra o Lorient Vamos jogar aí dessa vez na 4-1-2-1-2 Vai sobrar para o Shakiri, vai ficar de fora dessa partida, vai ficar na reserva E ele vem aqui para a lateral Ok Vamos agora para o jogo Vamos lá Acho que eu vou no segundo uniforme aqui, é melhor né Então tá aí, a entrada das equipes aí em campo A equipe do Londres vem no seu 4-1-2-1-2 A equipe do Lorient vem aí no seu 3, no seu 5-3-2 Retranca máxima Vamos lá, autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo Aqui, já fez o parceiro no QL Vai conduzindo a bola QL Lançou na frente, linda a bola para o Tadik Tadik na velocidade, vai cruzar essa bola na área O Bomeyang subiu de cabeça Gol do Londres Al Bomeyang Al Bomeyang Logo no começo do jogo, abre o placar para a equipe do Londres Levantou o Mané, escorou de cabeça Levantou o Mané, escorou de cabeça Al Bomeyang já faz a roubada de bola Al Bomeyang, tocou na frente, linda a bola para o Felipe Anderson Dominou, botou na frente, Felipe Anderson invadiu a área Lá vai o tapa de cobertura Gol do Londres Felipe Anderson Ampliu o placar para a equipe do Londres FC Sense, já tocou no Felipe Anderson Domina o Felipe Anderson Tocou no Al Bomeyang, recebeu Fez o passe, linda a bola para o Mané Dominou o Mané Tentou o toque, foi travado É escanteio Escanteio que favorece a equipe do Londres E vamos fazer aqui as substituições Vamos tirar aqui o Felipe Anderson Tá cansado Para a estreia aí do Eduardo Vargas E vamos colocar aqui também Vamos ver aqui Tadik jogou muito hoje, né? Mas vamos tirar ele aqui Ele cansa rápido E é isso Descanteio que favorece a equipe do Londres Autorizado Passa ali curtinho com o Mané Domina o Mané Lá vem cruzamento para a área Kelly Afasta a zaga Grinchal Já tocou no Vargas Vargas pressiona Al Bomeyang Na pressão Afasta a zaga Grinchal Tocou no Mané Mané recebe Já fez o passe no Godfrey Godfrey levantou Vargas dominou Lá vai ele Eduardo Vargas conduzindo a bola Invadiu a área Vargas para fazer Na trave Grinchal Domina Tocou no Sense Sense recebeu Levantou É para o Vargas Lá vai a batida Impedido Eduardo Vargas Dominou Vargas Vai carregando a bola Eduardo Vargas Invadiu a área Passou do primeiro Vargas Se embolou ali Com a bola Fez o passe No Al Bomeyang Olha o Luiz Gias Na sobra Espalma o goleiro É escanteio Que favorece A equipe Do Londres FC Vai terminar O jogo Minutos finais Lá vai para a cobrança Do escanteio Vai pintar Jogada ensaiada Levantou Para fora da área Sense Escorou a bola de cabeça Olha o Godfrey Para fora Para fora É posse de bola Que favorece A equipe do Lohriam Deposição de bola Ali do goleiro E ela escora a bola De cabeça ali Para o Vargas Vargas vai conduzindo A bola Lá vai ele Eduardo Vargas Tentou passado Zagueiro não conseguiu E o Juiz apita Final De jogo Dois Para a equipe do Londres Zero Para a equipe do Lohriam Alba Meio Eleito Homem da partida Com um gol E uma assistência Bom Vamos dar uma olhada Aqui na janela De transferências E já tem jogador Do Liverpool Oferecido para a gente Oxlain Chamberlain Oferecido aí Para a gente Vamos dar uma olhada Aqui Tem também O Emerson Royal Jogador Brasileiro Lateral Direito E mais Ninguém Interessante Vamos jogar Agora contra o Manchester City Copa Desafio Global Olha aí É super equipe Do Manchester City E está com Alisson No gol A gente tirou O Ederson Eles foram lá E contrataram O Alisson Do Liverpool Que isso Então vamos aí Para o jogo Mas antes Deixa eu ajeitar Aqui a escalação Vou tirar Só aqui Os laterais Mesmo Estão cansados Colocar o Cunha Para cá E colocar o Huntington Para a lateral Direita E vamos Para o jogo Entrada Das equipes Em campo A equipe Do Londres Vem aí No seu 4 1 2 1 2 A equipe Do Manchester City Vem aí No seu 4 3 3 Vamos lá Autoriza o atro Bola rolando Está valendo Tem-se Já fez o passe Levantamento na área Não conseguiu Recupera a bola Tadique Tadique Topou No Felipe Anderson Dominou Botou no chão Invadiu ela Lava a batida Gol Gol Do Londres E é gol dele Felipe Anderson O Mané Girou O Mané Tenta achar espaço Toca no Sense Sense domina Já toca no Tadique Tadique recebeu Lava a batida De fora Na trave Pruma Reis Dominou Botou na frente Linha de fundo Olha o lançamento Folder Dominou Lava a batida E é Ederson Ederson Faz a defesa Yang vai conduzindo Olha a zaga do City Está exposta É pênalti O juiz não marcou Mané Domina Já tocou ali no Vargas Vargas recebeu Levantamento na área Felipe Anderson Escorou de cabeça Nas mãos do Alisson Vamos fazer aqui As substituições Vamos tirar aqui O Tadique Para colocar o Shaqiri Vamos tirar também O Runtin Para colocar aqui O Greenshell Vamos tirar também O Albameyang Para colocar O Molumbe E deixar Eita Não dá mais Para substituir Então vai ficar Assim mesmo O esquema do time Cancelo Fez o passe Opa Sim Bolou ali A zaga do Manchester City E vamos E vamos para o escanteio E o Mané Vem para a cobrança Do escanteio Autorizado Mané Capricha Garoto Lá vem levantamento Para a área Partiu Levantou Albameyang Subiu de cabeça Onde Onde Alisson Uma defesa Salvando a equipe Do Manchester City Mané Fez o passe Ali no Eduardo Vargas Vargas domina Vai conduzindo a bola Ali para fora da área Vargas levantou Felipe Anderson Passou de bicicleta Monumental A defesa Do Alisson Mas estava impedido Chega por trás Não consegue De Bruyne Vai carregando Cunha Já fez o passe Ali no AQ AQ domina Toca no Godfrey Godfrey Afasta a bola Dali O juiz apita Final De jogo 1 para a equipe Do Londres FC 0 para a equipe Do Manchester City Uma vitória Importante Apertada E o Tadique Foi eleito O homem da partida Vamos dar uma olhada Agora na janela De transferências Bom Não tem ninguém Interessante Pelo que eu vi Ninguém interessante Aqui na janela De transferências Tem um português Um lateral Inclusive a gente Precisa de lateral Mas Não Para esse overall Tinha que ser um pouco Melhor esse lateral Esse André Almeida Mas não é Não é tão bom assim Bom rapaziada Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau